Música Tenho total segurança em dizer que nossa equipe vai pra cima, vai fazer o máximo pra vencer a partida do começo ao fim. A gente sabe que o jogo tem 90 minutos e mais uns acréscimos, então até o apito final a equipe vai estar lutando, vai estar brigando pra vitória, porque é um jogo em casa e a gente sabe da nossa força dentro da nossa casa. Então a gente tá bem concentrado enquanto isso, a gente tá pensando exclusivamente na vitória. Tem que sempre impor o ritmo da partida, mas não deixar espaços, principalmente pro Diego e outros jogadores deles, que tem qualidade pra armar o jogo. Música Nós vemos que no campeonato brasileiro todos os jogos são decisivos, são decisão, como até no início do campeonato nós falamos. São 38 jogos e 38 decisões. Então é claro que é um jogo que é o líder do campeonato contra o segundo, cria uma expectativa em caráter de decisão, mas como até você disse, tem 13 partidas depois e o campeonato se desenhará nessa continuidade. Então, mas como eu disse também, é um jogo que a equipe tem que impor o ritmo, tem que fazer o mando do jogo prevalecer, pra aí sim a gente poder abrir uns 4 pontos ali do segundo e ter uma tranquilidade, mas não uma tranquilidade que relaxe, né? Porque a gente sabe que nesse campeonato quem ser mais regular vai levar o título. Música Gostou desse vídeo? Clique em curtir. Música Pessoal, se inscreve na TV Palmeiras. Música Se inscreve aí, beleza? Música Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro. Música Música